Escrevia no espaço Hoje gravo no tempo Na pele, na palma, na pétala Luz do momento Sou na dúvida Que separa o silêncio de quem grita Do escândalo que cala No tempo, distância, praça Que a pausa, asa Leva para ir do percalço ao espasmo Eis a voz Eis o Deus Eis a fala Eis que a luz se acendeu na casa E não cabe mais na sala Amém? Amém?